Esse podcast está sendo realizado com recursos da Faperg, no edital de 2022, de apoio ao programa de pós-graduação do Estado do Rio de Janeiro. E nós gostaríamos de agradecer à Faperg a oportunidade de divulgar trabalhos dos alunos do Prof. História da Unirio. Eu, Vera Borges, e minha colega Suzana Sejo, que estamos aqui na Unirio, na Urca. Temos episódios que vão ser apresentados, os temas são diversos, passando por sala de leitura, por samba, escolas de samba mirim. Convidamos aos ouvintes para aproveitarem esse material. Estamos num momento muito importante em que o doutorado do Prof. História será um próximo passo e que esse material sirva como incentivo para que vocês possam compreender o trabalho que é desenvolvido nesse Mestrado Profissional em Ensino de História. Bom podcast! Para todos nós! Eu sou Ana Maria Silva Figueira, mestranda do Prof. História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro e ingressei no Prof. História em 2022. Tenho experiência no ensino fundamental, médio e na educação de jovens e adultos. E atualmente eu leciono em duas escolas municipais, uma no município do Rio de Janeiro e outra no município de Angra dos Reis. Olá, eu sou Suzana Sesco, sou professora no Departamento de História da Unirio, professora no Programa de Pós-Graduação em Ensino de História e sou a orientadora da dissertação de mestrado da Ana Maria. E nós estamos aqui hoje para conversar, falar um pouquinho sobre o percurso de pesquisa da Ana Maria, o tema de pesquisa e o trabalho dela. Então, Ana, vamos começar com você falando um pouco sobre o que te trouxe o Prof. História e o seu tema de pesquisa. O que me trouxe o Prof. História foi a necessidade de, depois de muitos anos fora da academia, entrar em contato com discussões novas. Eu acho que a gente, enquanto professora de educação básica, a gente precisa dessa formação. E que, no meu caso, demorou muito. Então, a necessidade de uma formação continuada, de entrar em contato com as discussões atuais, que me trouxe para o mestrado profissional em Ensino de História, que é onde eu atuo, na sala de aula, na educação básica. O título da minha pesquisa é Literatura Literária e o Ensino de História. O ciclo de leitura como uma prática interdisciplinar no ensino fundamental. A pesquisa, ela parte de refletir sobre como a literatura literária, ela pode contribuir também, não só como uma ferramenta para ajudar no processo da leitura dos nossos alunos, mas também como uma ferramenta de ensino de história. E como a literatura e a prática de círculo de leitura com os seus alunos iniciou. Então, em 2016, eu fui convidada pela professora regente da sala de leitura da Escola onde eu leciono a praticar com ela o ciclo de leitura. Ela me chamou e falou, Ana, a gente está com um projeto aqui para desenvolver, entendendo que a leitura é importante no processo de ensino e aprendizado de qualquer disciplina. Portanto, compromisso não só da professora de português, mas um compromisso de todas as áreas e até do colégio. Então, como a gente pode incentivar a leitura na nossa escola? E ela entrou com esse projeto de círculo de leitura. E me convidou para mediar um círculo de leitura junto com ela. A ideia era que a gente buscasse no acervo da escola livros de literatura infantil e juvenis que pudesse, no meu caso, dialogar com o ensino de história. Então, a partir daí, a gente praticou no ano de 2016 e no ano de 2017. Aí depois veio a pandemia e em 2022 a gente retornou com o projeto. Depois a gente sabe que muitas coisas acontecem na escola. Ela não pôde mais ficar como professora regente, teve que voltar para a sala de aula. E a partir de então, eu gostei da ideia de praticar círculo de leitura, de praticar a leitura compartilhada. E eu dedico parte da minha carga horária a ler com os alunos. Você está falando de leitura compartilhada, de círculo de leitura. Como isso funciona na prática, no cotidiano da sua sala de aula? Como você seleciona os livros? Que livros são esses? Como eles entram no cotidiano da sua sala de aula como professora de história? Então, geralmente, a nossa memória de literatura com história, geralmente o professor indicava os livros, sempre é assim. A gente faz a leitura solitária em casa e, posteriormente, há aquela avaliação para saber se o texto foi compreendido e se a leitura foi feita. A ideia do círculo de leitura é que a leitura seja compartilhada. O que significa a leitura compartilhada? Que o entendimento do texto se dê de forma coletiva e integradora. Então, as discussões são feitas de forma coletiva. Mas, para isso, eu entendi que esse entendimento se deu muito mais depois do Prof. História que não bastava ler. Eu lia previamente os livros, mas isso era pouco. Era preciso planejar atividades que ajudassem nesse processo da leitura. E que não fosse uma atividade estilo prova, mas fosse uma atividade que realmente acompanhasse a leitura e ajudasse no entendimento do texto e a promover discussões. E os livros que eu escolhi eram livros que estavam disponíveis no acervo da escola, que foram selecionados para professores pelo seu valor estético, que estavam de acordo com a faixa etária dos alunos e que tivessem quantidade para cada um ter o seu livro e acompanhar a leitura. Ao ser apresentado esses livros, eu encontrei alguns livros que eu acreditava que tinham esse potencial de também fazer uma... Que além de trazer um benefício da leitura, poderiam ser aproveitados também para o ensino de história. Então, que promovesse um letramento não só literário, mas também um letramento histórico. E foram obras variadas. Tinham biografias romanciadas, tinham romances torcizados, tinham histórias em quadrinhos. Então, de acordo com a turma que eu tinha, eu fazia a escolha do livro, que eu achava que era melhor para aquela série, para aquela turma. E são bastantes livros que a gente pode aproveitar para essa prática. Na sua dissertação, na sua pesquisa de mestrado, você selecionou alguns livros para analisar e para transformar no seu texto. Mas também você tem uma proposta de um produto pedagógico, que será o resultado final junto com a dissertação. Você podia falar um pouquinho sobre os temas desses livros que você selecionou para serem analisados no decorrer do mestrado, na pesquisa, e sobre o seu produto pedagógico e como ele pode ajudar outros professores que queiram adotar essa experiência? Qualquer livro de literatura, eu acho que cabe em qualquer série. Mas, como a gente está dentro da escola, é necessário que ele combine com o currículo, com o currículo que a gente tem que seguir. Então, eu vi que algumas temáticas se encaixavam em determinadas séries. Então, existe um livro, que é uma série muito famosa, que trabalha o Egito Antigo. Teve outras séries, outros livros também que eu encontrei no acervo, que foram, na verdade, compras da própria professora da sala de leitura. Então, nem todas as escolas têm acesso a esse livro, mas são livros muito vendidos de literatura infantil e juvenis, que um deles trabalhava a revolta da vacina e o outro a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro. E tem um livro que foi distribuído pelo governo federal, então, grande parte das escolas do Brasil inteiro, eles têm acesso, que é uma biografia romanceada de Nelson Mandela. E cabe a qualquer série, em qualquer momento, a discussão que aquele livro propõe. E o Prof. História? Como é que o Prof. História contribuiu nesse seu pensar docente, nessa sua prática docente e em transformar um projeto que já existia em um projeto de mestrado com resultados diferentes do que você tinha antes? Então, quando eu fui chamada para mediar esse ciclo de leitura, na verdade, eu nem sabia como se fazer isso, né? E fiz de forma meio que intuitiva. Então, eu acho que o Prof. História, ele me deu, é assim, a base teórica, né? Assim, a oportunidade de entrar em contato com teorias que me ajudaram, né? A entender e a ter um novo olhar para essa minha experiência, né? Para a minha prática mesmo, né? Transformando algumas coisas, né? Que eu acreditava que estavam, que estavam no caminho e que eu vi que não era bem assim, né? Que podia ser feito de forma diferente. E em quase todas as disciplinas que eu cursei no Prof. História, eu aproveitei as discussões para implementar atividades em sala de aula. Então, o Prof. História, ele realmente, ele... Como eu mesmo, no texto da minha dissertação, eu cito, a gente enxerga no professor, dos nossos colegas, aqueles que estão em contato com a academia e com as novas discussões. Porque eles trazem para a pré-escola atividades diferentes, né? Planejam, diversificam a metodologia, as ferramentas, né? E dinamizam mais o ensino. O seu produto pedagógico final é uma proposta nesse sentido. Fala um pouquinho sobre ele. Então, o meu produto, ele foi pensado para o professor, né? É um convite para que os professores, eles se arrisquem, né? A praticar o ciclo de leitura. Então, ele é um roteiro com atividades que vão servir para acompanhar o processo da leitura, né? Com o objetivo de que a compreensão da leitura ceder de forma coletiva e que proporcione debates, discussões entre os alunos. Ok, você está numa fase final de redação do trabalho. Eu queria agradecer, dizer que está sendo um prazer trabalhar com você. Estou aprendendo muito. Não é simples a gente trazer para a academia, como a Ana Maria e os outros alunos do Profistória, os outros mestrandos do Profistória, que são professores, que trabalham cotidianamente na sala de aula e ainda agregam a tarefa de desenvolver uma pesquisa de mestrado. Então, os resultados são sempre positivos? Sim, porque é uma prática nova, é uma experiência nova, mas, pessoalmente, o trabalho da Ana Maria é muito interessante, acho que vai contribuir muito. Tem contribuído para a prática dela como professora da rede básica, mas também pode servir para outros professores. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer também a você, Suzana, pela sua orientação, pela sua paciência, pelo seu entendimento da gente ser alunos, mas também ser professores, que a gente trabalha no ensino básico de forma exaustiva, correndo de uma escola para outra. Então, você tem essa paciência, esse entendimento, que são fundamentais para que eu termine, conclua a minha dissertação. Está quase chegando lá. Obrigada, Ana Maria. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.